Explica pra gente então como é que surgiu essa informação que o Juninho deu. É confiável? É realmente uma realidade que aconteceu no time do Cochino este ano? A gente nunca pode dizer que é confiável, né? Mas a gente pode dizer que é um fato verdadeiro, entendeu? Acho que tudo começou no jogo de Inviema. No resultado de 5x1. Na Viraí. Na Viraí. Na verdade, 5x1. Só que foi um jogo que acredito que não teve esquema, mas tinha a possibilidade de ter esquema no primeiro tempo. Onde eles receberam a ordem de empatar no primeiro tempo. O jogo. Só que no repórter do jogo perderam de 5x0. Certo? E aí o diretor Marcelo, que é responsável por tudo, achou que os jogadores dele, os jogadores do esquema, traíram eles. Traíram ele. E aí, no final do jogo, teve briga, o Marcelo xingando jogadores, um rolo só. E foi aí onde começou a desandar tudo. Entendeu? Foi aí onde o Marcelo achou que os jogadores dele tinham trairado ele. E é onde os jogadores começaram a delatar. Entendeu? Já que você acha que a gente está te traindo, eu vou começar a soltar tudo. E foi aí onde o coxinho virou inferno. Os jogadores começaram a soltar tudo, a verdade, para nós. Você, quando você veio de São Paulo para cá, você conhecia o Marcelo? Já tinha trabalhado com ele ou não? Não, não tinha trabalhado com ele. Só que quando a gente vai para o clube, a gente escuta os buchichos, né? Acho que ele já tinha trabalhado em outros clubes e que passou a mesma coisa por isso. Você ficou sabendo que ele esteve também no Maga Negra, disputou a Série D. Você conhece o futebol somaturocense já de outros jogos que teve por aqui. Foi meio suspeito também a presença dele no Maga Negra? Antes de a gente vir para um estado, a gente procurou saber, né? A gente ficava sabendo que ele estava no comando do Maga Negra lá. E foi a mesma coisa, inclusive com o mesmo plantel de jogadores. Você jogou poucas partidas no futebol somaturocense neste ano. Você tinha bola para jogar mais? Com certeza, né? Com certeza. Mas, é como eu falo, com um esquema desse aí, a gente acaba sendo prejudicado, né? Há possibilidade do técnico que esteve no coxinho deste ano, o seu Luiz Reis, está envolvido também? Ele é parceiro do Marcelo? Com toda certeza. Inclusive, eles tinham trabalhado junto em Brasília, se eu não me engano. Mas Luiz Carlos do Reis, se eu não me engano. E ele faz parte do esquema, sim, entendeu? É conivente, inclusive nas escalações e resultados. Nas escalações e resultados. Isso. Quantos jogadores são no esquema do Marcelo? A gente nunca sabe o certo. Quantidade, aham. A quantidade, mas eu tenho certeza que uns dois, três ali é fato. Algum desses jogadores que você, de repente, se estranhou, chegou a vir falar com você, de repente, olha, tem um esquema, tem um dinheiro bom para a gente, você precisa de dinheiro, ou não? Não, isso aí não. Eles só falaram mesmo o que estava acontecendo, entendeu? Mas eles falaram mais por causa que o próprio cabeça do esquema estava achando que eles tinham traído ele. E por que o coxinho jogava fora de casa, perdia de goleada? E em casa teve até uma boa participação no campeonato? Então, é justamente isso. A gente tinha um time, um elenco para estar entre as cabeças, né? Para estar brigando para ser campeão, ser classificado. Mas aí, acredito que o Marcelo, que é o responsável, ele não tinha folha, ele não tinha dinheiro para estar pagando o grupo, entendeu? E foi aí onde ele fez uma entrada, que para mim é uma burrice, contra o Akidawana, que a Rich tinha time para ganhar deles, entendeu? Você recebeu o que tinha que receber, ou você está indo embora novamente para São Paulo, porque a família sua ajudou. Como é que foi a situação? Você recebeu tudo o que tinha que receber, ou também teve que ser ajudado pelo prefeito, pelo Sérgio. Como é que foi? Não, é, quase 85% do grupo foi embora sem fazer o seu acerto, entendeu? Só pegamos passagem, entendeu? E cada um foi por conta. O responsável mesmo sumiu. Você, com a idade sua, tem condições de continuar jogando futebol ou com essa desilusão aí? Você pode, de repente, parar de jogar? Qual é o seu pensamento? O que é que sua família, você conversou com sua família? A gente sempre tem um sonho, né? Mas a gente vai caindo na realidade, né? Em falar em sonho, quando a gente vai para um clube ir, a gente acaba não esperando que vai acontecer essas coisas aí, né? É um negócio muito grande e, às vezes, uma pessoa só não tem como bater de frente com isso e acaba desiludindo a gente. E esse jogador que está envolvido no esquema, você acha que ganhou dinheiro ou agora resolveu o problema da família dele ou não resolveu? Só realmente sujou o nome do time e também do futebol. Eu acho que as pessoas que é conivente com isso, entendeu? Pode ser assim que seja para ajudar a família ou necessidade, mas elas têm que ficar ciente que elas estão acabando com o sonho de muita gente, né? Tanto os jogadores, como os treinadores, como os diretores, entendeu? Acredito que eles pegaram dinheiro, sim, eu não sei te falar quanto, entendeu? Mas também deixaram de pegar por o cabeça do esquema, ter abandonado eles também. Foi aí onde eles tomaram a coelhada nas costas, entendeu? Só para encerrar, o presidente do time, o Antônio Mascarenhas, sabia dos esquemas? Olha, eu não sei te falar 100% se ele sabia do esquema, entendeu? Mas ele renovou um contrato e foi onde o seu Serginho tinha falado para ele não renovar e ele renovou o contrato com o Marcelo e eu acredito que ele tenha pegado dinheiro nisso, porque nenhum presidente é bolo, entendeu? Para fazer um contrato até o ano que vem. O ano que vem ainda? Até para o ano que vem, entendeu? Até existir na multa. Você quebra o contrato, você tem que pagar uma multa, entendeu? Então o Marcelo tem possibilidade de voltar no futebol se matou a sexta no ano que vem? Tem possibilidade, entendeu? Agora, a não ser que vá para a justiça e desjuste a causa e ele perde o contrato, entendeu? Mas eu também queria ressaltar um pouquinho aqui que nesses jogos de esquema que tiveram, o preparador de goleiro também, conhecido como Paraguai, é o que dava fazer o sinal na arquibancada para os jogadores. Ah, então tem outro, além do técnico também, o preparador de goleiro? Também. Que é o Paraguai. Que é conhecido como Paraguai. Por que você tem essa desconfiança? Porque os jogadores mesmo falaram, os jogadores do esquema, falaram que ele mesmo dava um sinal na arquibancada para os jogadores entregar ou abrir a perna. Informando o tempo, porque tudo tem esquema de aposta. Tudo tem esquema, entendeu? Então, Claudio, é mais uma quadrilha. Então, se o Luiz Carlos do Reis, ele é conivente, ele sabia de tudo, entendeu? Quem escalava também é ele e o Marcelo, entendeu? Então, teve escalações que não tem a como o jogador ficar no banco, entendeu? E você via pela expressão e tudo mais. Quando você esteve em São Paulo, você veio jogar no futebol sumaturocense, você esteve naquela temporada onde o Tafne era goleiro e foi revelado um dos melhores goleiros do campeonato sumaturocense. Naquela, em 2019, onde o Wagenega acabou sendo campeão. O Tafne era banco de um goleiro do time do Wagenega que tomou cada goleada inacreditável. Então, para você ver, né? Que é uma coisa que não tem explicação. E esse goleiro estava lá em coxinha ou não? Ele estava em coxinha. Estava em coxinha. Cauch. E o cauch é o esquema também. Então, eu não posso te falar que é, entendeu? Eu não sei de nomes, mas é suspeita, né? Porque não faz sentido, né? Um jogador bom está no banco e um outro está tomando vários gols e está jogando de titular. O Juninho foi o primeiro que falou abertamente para a gente sobre essa questão. Você acha que ele está envolvido? Ele falou agora porque ele não recebeu. Ele está envolvido ou não? Não, acredito que o Juninho não esteja envolvido. É que muitos jogadores já sabiam. Só que a gente fica retraído de falar, entendeu? Porque isso aí é um negócio muito perigoso. Você está mexendo no bolso de outras pessoas, entendeu? E é um crime, inclusive. Está indo embora para São Paulo, o contrato rescindido. Se recebeu ou não recebeu, não importa. O importante é tocar a vida agora? É, tocar a vida, né? Lembrando que o contrato não foi rescindido, mas a gente, mesmo não recebendo, a gente não quer ficar ali mais em coxinha nessa safadeza aí, né? E agora é buscar novos ares.